Todo mundo tem que treinar, por isso eu sempre digo e reforço a importância da participação da família inteira nos treinamentos. Porque se uma pessoa só treinar, o cachorro vai aprender a se comunicar com essa pessoa. Ele aprende, ele se adapta. Se com essa pessoa isso aqui está funcionando, eu vou repetir isso. Se com a outra pessoa funcionam outros comportamentos, o cachorro repete outros comportamentos. Cachorro é muito inteligente, ele consegue entender o que funciona com cada pessoa. Por isso que tem gente que fala, o meu cachorro faz isso comigo, ele pula em mim, ele me morde, mas com a minha mãe, com o meu pai, não faz. Por quê? Porque você reforça, seu pai e sua mãe não reforçam. Então o cachorro entende, o cachorro aprende.